Oi gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você! Oi crianças, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um Estudo Bíblico. Então pega aí a sua Bíblia e você vai abrir no livro de Êxodo, certo? No capítulo 7, dos versículos 14 até 25. Qual a história que a gente está aprendendo mesmo? Moisés, a jornada de Moisés, tá? Então lê o texto antes de você assistir o meu vídeo, porque assim você vai entender a história muito melhor, tá bom? Então abre lá, Êxodo, capítulo 7, dos versículos 14 até 25, certo? Bem, vamos lá. Na semana passada, nós vimos que Moisés e Arão foram falar com o faraó para pedir o quê mesmo? Qual era o problema da história? O povo de Israel era escravo no Egito. E Deus tinha mandado então Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E daí, Deus transformou a vara de Arão em uma cobra. Só que os magos do faraó foram lá e fizeram a mesma coisa e faraó não deixou o povo ir embora. Lembra disso? Sim? Pois é, isso foi na semana passada, ok? Bem, então a partir de agora a nossa história começa. Deus falou para Moisés e Arão irem falar com o faraó mais uma vez. Então aqui está o nosso faraó, ok? E Moisés e Arão foram falar com o faraó mais uma vez. Porque agora, por causa do coração de faraó, que era muito duro, Deus então falou que ele ia enviar pragas para o Egito. O que são pragas, pro? Pragas são coisas muito ruins que destroem a terra. Pois é. E Deus ia fazer isso com o Egito caso o faraó não deixasse o povo de Israel ir embora. Então, Moisés e Arão foram se encontrar com o faraó no rio Nilo. Olha só aqui o nosso rio Nilo. Lembra do rio Nilo? Que é o rio mais importante do Egito? Pois é. O faraó estava lá no Nilo. Moisés e Arão foram se encontrar com o faraó. E gente, o Nilo era um rio muito importante no Egito. Por quê? Porque todas as pessoas pescavam nele. Porque a água era muito boa, toda aqui limpinha, bonitinha. Tinha muitos peixes. E as pessoas se alimentavam, bebiam a água desse rio. E Deus então falou assim pra eles. Fala pro faraó que se ele não deixar o meu povo ir embora, eu vou transformar a água do rio Nilo em sangue. E todos os peixes vão morrer e ninguém mais no Egito vai poder beber a água do rio Nilo. Então, Moisés e Arão foram falar pro faraó isso. Mas você acha que o faraó se importou? Que nada. Então, Deus falou assim. Moisés, fala pra Arão bater a vara dele no rio Nilo. Então, Arão foi lá, pegou a vara dele e bateu, colocou a vara dele na água do rio Nilo. Quando Arão fez isso, a água do rio Nilo se transformou em sangue. Ai, ai. De todo o rio Nilo em sangue bem vermelho. E a Bíblia fala que não foi só a água do rio Nilo que ficou com sangue, que virou sangue. Foram todos os lagos do Egito, todos os poços do Egito, todos os outros rios do Egito. A água do Egito todo se transformou em sangue. Então, não tinha mais água pra ninguém beber. Você consegue viver sem água? Nenhum ser humano consegue viver sem água. Então, o Egito virou um caos. Porque não tinha mais água. Porque a água era sangue. E todos os peixes morreram. E o Egito começou a cheirar mal. Porque sangue não cheira muito bem. Então, imagina um rio inteiro. Toda a água de uma região inteira. Só sangue. Pois é. Então, a situação ficou muito feia. Só que os magos de Faraó foram lá e fizeram a mesma coisa. Transformaram ali um potinho de água em sangue também. Porque eles criam em Deus? Não. Mas eles tinham a ajuda dos poderes do mal. E o mal, como eu disse na aula passada, também conseguem fazer milagres. Então, o Faraó, vendo que os magos fizeram a mesma coisa. Transformaram a água em sangue. O coração do Faraó se endureceu. E mesmo ele vendo que o Egito estava um caos. Porque não tinha mais água. Toda a água era sangue. Ele mesmo assim não deixou o povo de Israel ir embora. Mesmo vendo que o caos estava a terra que ele comandava. Ele não deixou o povo de Israel ir embora. E essa foi, então, a primeira praga do Egito. A água se transformando em sangue. Ai. Essa, então, foi a primeira praga. Nós temos quantas pragas mesmo? Dez. Então, faltam nove. Então, falta bastante coisa. Mas olha só, né, gente? Essa história mostra, apesar de ser meio triste, né? Porque não tem água. Acabou a água pra todo mundo. Mostra uma coisa muito legal pra gente. Sabe o que ela nos ensina? Que Deus controla tudo. Que só Deus mesmo. Pra fazer algo tão incrível como isso. Transformar água em sangue. Ninguém, né, consegue fazer isso. Só Deus mesmo. Pra transformar a água de um país inteiro, como o Egito, em sangue. Isso mostra que Deus controla tudo. A água, o sangue, as pessoas. Deus controla absolutamente tudo. Tudo, pro? Nada escapa? Nada escapa. Então, vamos repetir a mensagem com a pro? Vamos? Um, dois, três. Deus controla tudo. O versículo de hoje fala exatamente sobre isso. O versículo de hoje fala o seguinte. Quanto custam dois pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu pai. Mateus 10, 29. Esse versículo fala que Deus cuida até dos passarinhos. Que nenhum deles cai sem que Deus saiba. Isso mostra que Deus controla tudo. Vamos repetir o versículo com a pro uma vez? Mais uma vez? Um, dois, três. Quanto custam dois pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do pai. Mateus 10, 29. E, gente, olha só, né? Que legal. Quando eu sei que Deus controla tudo, quando eu entendo que Deus controla tudo, sabe o que isso pode fazer comigo? Isso me traz paz. Isso me traz alívio. Principalmente nessa situação meio chata que a gente está vivendo, de pandemia, de muitas mortes no mundo inteiro acontecendo, de muitos parentes nossos estarem doentes, da gente precisar ficar usando máscara para todo lugar que a gente vai. Essa é uma situação complicada. Mas, nós que cremos em Deus, a gente sabe que Deus controla tudo. Que Ele tem sob controle toda essa situação. Inclusive, da pandemia que a gente está vivendo. Ele controla absolutamente tudo. E, por isso, a gente não precisa ficar preocupado, morrendo de medo. É importante a gente se cuidar? Sim. Mas, a gente tem que também lembrar que Deus controla tudo. Foi Ele que mandou o vírus. Foi Deus que mandou o vírus. E, do mesmo modo que Ele mandou o vírus, um dia esse vírus vai embora, porque Ele vai mandar. Vírus, vai embora. E, um dia, esse vírus vai acabar. Porque Deus controla tudo. Até mesmo a pandemia. Certo, pessoal? Na semana que vem, a gente vai ver a segunda praga do Egito. Ai, gente. Que mais que esse faraó precisa para se convencer de que o povo precisa ir embora, hein? Pois é. Vamos ver até onde o faraó vai com esse coração duro, feito pedra. Certo, pessoal? Então, um beijo da Pro e até a semana que vem. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para nós. E, também, não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a Palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador. Aí, trabalhando com a gente, nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas. Tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.